Fala turma, estamos aqui novamente agora, página 57 começa o capítulo, mas nós estamos na página 59, que é o exercício. Bem, vamos falar então sobre isso. Esse capítulo fala sobre trações, e as trações, como vocês podem ver, que é o título da aula, Transmissão de Força, Fios, Polias e Corpo Puxando o Corpo. Toda vez que eu tenho polia, passo pela polia uma corda, uma corrente, e nessas cordas e correntes existe uma força chamada força tensora, ou força de tração. Lembrando que força de contato, como a gente fez no capítulo anterior, são forças que encostam no bloco. A força de tração eu tenho que desenhar ela saindo do bloco, como vocês viram em outro vídeo. Neste caso, a gente só tem que tomar cuidado, porque se ele passar por uma polia móvel, ela divide o peso em duas unidades. Mas no exercício 1, não é isso. É um exercício como se fosse de bloco, que está sendo puxado por uma força, mas no meio dele tem uma tração. Então vamos lá. Tremiões. Bem, tremiões, só para vocês entenderem, são aqueles caminhões que carregam nas estradas, às vezes, cana, madeira. Ou seja, aqueles caminhões gigantescos, são três, é o cavalo que eles falam, que é a parte da cabine motor. E mais duas ou três ainda, partes móveis carregadas com o que eles quiserem, né? Ou seja, quase até com carga viva. Bem, tremiões são caminhões com reboques, ou seja, são arranjos compostos pela cabina, também chamada de cavalo mecânico, e mais dois reboques. Por razão de segurança, a lei determina que a carga máxima permitida que pode ser transportada por um tremião é de 60 toneladas. Cada reboque, isoladamente, por sua vez, pode suportar uma carga máxima de até 45 toneladas. Um dinamômetro conectado entre os reboques, permitiu verificar que a máxima tração aplicada no cabo tem intensidade de 40 mil newtons. O papel do cavalo mecânico é puxar os dois reboques, aplicando-lhes uma força de intensidade F, como eu coloquei ali, horizontal para a direita. Ao transportar a carga máxima, ou seja, a carga máxima é de 60 toneladas, a aceleração máxima segura de operação que o cavalo mecânico consegue imprimir ao conjunto é de 0,6 metros por segundo acordado. Ou seja, nós vamos aqui ter a carga máxima, 60 mil quilogramas. Só que aí a gente também já sabe que a aceleração vai ser 0,6 metros por segundo ao quadrado. Em trecho retilíneo, ok? Só para relembrar a última live, acho que eu perguntei, se eu não me engano, foi o Xavier que respondeu sobre inércia. Lembra que a resposta foi em relação à massa? Até que eu falei assim, olha, a inércia é a capacidade do corpo nem ser mais teimoso do que aqueles velhos rabugentes. Ou seja, a inércia é aquela teimosinha em pessoa, ou seja, não saio daqui a não ser que alguém me aplique uma força. Ou seja, ele não muda até alguém aplicar uma força. E aí, depois eu complementei que massa atrai massa, né? E quanto maior a massa, maior a inércia. Então, é o caso dos tremiões. Pensa um negócio de 60 toneladas. Eles têm que andar bem devagarzinho, por isso que a aceleração é baixa. Porque se eles conseguirem pegar a velocidade, turma, a força para parar essa massa também tem que ser muito grande. Então, é por isso que quanto maior a massa, maior a inércia. Ou seja, se a massa é muito grande, a força para mudar essa velocidade também tem que ser muito grande. Tudo bem? Então, só complementando a primeira lei de Newton. No caso aqui, calcula-se que a tensão suportada pelo cabo é a máxima intensidade da força aplicada pelo cabo ao treminhão, desprezando as forças resistivas ao movimento valem. Primeiro, a gente pode calcular a força. Eu sei que a aceleração de todo esse conjunto aqui, é 60, né? 60 não. 60 toneladas é a máxima, né? É a máxima carga. A aceleração vai ser 0,6 metros por segundo ao quadrado. O que nós temos? Ele disse, turma, o seguinte, que ele quer que o conjunto todo tenha 60 toneladas. Eu não sei quanto que vale o primeiro e-boque e também nem sei quanto vale o segundo, mas ele me disse que cada um permite até 45 toneladas. Então, vamos supor que aqui tenha 45 toneladas e para dar 60, aqui tenha 15 toneladas, ok? E aí eu sei que a aceleração é 0,6. Então, vamos lá. A força é igual a 60 mil, né? 60 mil quilogramas vezes 0,6. Essa virgulha, esse zero aqui se canção, 6 vezes 6 é 36. 1, 2, 3. Então, a força que o cavalo mecânico tem que fazer é de 36 mil newtons. Já vamos dar uma olhada na apostila para ver se tem algum 36 mil newtons que seria o do cavalo, né? Nós sabemos que a primeira resposta é de tração. Eu calculei a segunda, que seria a força. A alternativa A tem o 36, que é o depois. A B também tem. Ó, a única que não tem o 36 mil é a E, que tem 60 mil newtons lá. Então, a E eu já sei que não é. Agora eu vou calcular o quê? A tração. Vou calcular essa força aqui. Como? Isolo o bloco que está lá atrás. Aí é o seguinte. Vamos ler de novo, por quê? Porque nós acabamos de fazer o exercício do rebocador e das balsas, e nós sabemos que se ele coloca uma massa maior antes da outra, tem diferença. E eu sei que essa tração aí, ó lá, ó, permitiu verificar que a tração aplicada ao cabo tem intensidade de 40 mil newtons. Entendeu? O dinamômetro conectado entre os rebocos, está lá no enunciado, ó. No último parágrafo. Um dinamômetro conectado entre os rebocos permitiu verificar que a máxima tração aplicada ao cabo tem intensidade de 40 mil newtons, ok? Então, nós sabemos que essa é a tração máxima, entendeu? Agora, para eu saber, então, qual daquelas é, eu tenho que ver, então, qual das duas situações nós teremos aí uma ultrapassagem desses 40 mil newtons. Então, vamos tentar fazer com essa configuração primeiro. Então, vamos lá. Se eu colocar esse primeiro, vamos lá, 15 mil. Então, eu vou fazer assim, ó. Tração é igual a 15 mil vezes a aceleração, que é 0,6. Cancela. O 6 vezes 15 dá 90. E aqui dá 9 mil. E se eu colocar o 45 lá? Opa! Então, tá lá. 45 mil, aí eu vou fazer. Vezes 0,6. Cancela. 6 vezes 45. Então, olha lá. Se fosse duas vezes 45, já daria 90. Entendeu? Então, é 90 vezes 3. Então, daria 270 com mais dois zeros. Então, a atração está sendo 27 mil newtons. E agora é a hora da gente pensar. Por quê? Porque eu tenho... Eu já tenho minha resposta. Ele vai usar qual? A atração de 9 mil ou a de 27 mil? Vamos ver qual que tem aqui nas alternativas. Não tem a de 9 mil, mas tem a de 27 mil, que seria a alternativa B de bola e essa que nós estamos procurando. Então, as duas possíveis trações que nós podemos ter nesse exercício é 9 mil, se ele for... Se tiver esse jeito aqui, entendeu? E se mudar, se ele colocar o 45 aqui, vai ser essa daqui. Ou seja, eu fiz, então, as duas possibilidades de tração. Uma deu 9 mil, outra deu 27 mil. Então, a alternativa B de bola. 1, 2, 3, 4, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9.